Aqui está o resultado e suas coisas. Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Finalmente, depois de quase 25 anos, tenho a certeza de que minha filha está viva. Regina. Regina, quem é a sua filha? A Renata? Ou a Roberta? Nesta sexta, seis e meia da tarde. Minha filha. Quando me apaixono. Obrigado.